oi pessoal continuando com os pedidos recebidos do catálogo para você do mês de outubro temos aqui esses potezinhos que é um kitzinho é de 250 ml uma tiara que tem um nó aqui no meio é muito bonita ela esse porta incenso esse açucareiro uma peneira esses protetores de tomada temos aqui um joguinho de forma para empada contei 12 forminhas colheres de pau um calção tamanho GG mas para mim esse aqui está mais para um P do que um GG colheres de plástico para suco uma colher de aço para suco esses pincéis pequenos dois suportes para botijão um sabonete íntimo temos também uma bolsa com a marca do catálogo para você e por último nós encomendamos um kitzinho de 50 sacolas plástica que são assim para colocar os produtos para entregar para o cliente esses são os produtinhos desse mês tchau tchau e aí Obrigado.